A minha comida preferida é quando tem feijoada. É a lasanha. Nossa, é muito bom quando tem bobó de frango. Todas são maravilhosas, mas a que eu mais gosto é quando tem arroz carreteiro com feijão e salada. Bem brasileiro. Você sabe qual que é a relação da tecnologia com o cardápio da Lerina? Tecnologia? Eu não sei o que é exatamente. Eu imagino que seja com a parte de nutrição, com tudo é preparado. Pelo fato das escolas terem nutricionista e tal, e a sala está muito ligada à tecnologia. Com o sistema chefe escolar, a escola tem autonomia no planejamento dos cardápios. Ela escolhe dentro das preparações que os nutricionistas elaboram e disponibilizam no sistema, aquelas que melhor atendem a realidade da escola. Com isso, a escola consegue garantir alimentos, aquisição de alimentos variados, seguros, que atendem os hábitos alimentares dos alunos, que garantam a aquisição da agricultura familiar da região em que a escola está localizada. E com isso, eu consigo com que os alunos tenham uma alimentação de qualidade e com uma redução nos gastos. E aí E aí E aí Obrigado.